Vem, joga a lenha rojão, joga a lenha frutu, vamos fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é do que no verão. Vem, joga a lenha rojão, joga a lenha frutu, vamos fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é do que no verão. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é do que no verão. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é do que no verão. Hoje é um dia de sol, alegria de bom, é do que no verão. O que é isso?